Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvinos. Que bom, irmãos e irmãs, que nós podemos nos encontrar no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, Vice-Reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, e hoje, como vocês têm percebido, eu me encontro aqui, nesse lugar todo especial, do Santuário do Pai das Misericórdias, que é a Sala das Graças Alcançadas. Um lugar, onde os filhos e filhas do Pai das Misericórdias, têm trazido seus testemunhos. Porque o Pai das Misericórdias tem abençoado tantos irmãos e irmãs, e esses irmãos e irmãs fazem questão de testemunhar, e de agradecer ao Pai das Misericórdias a graça alcançada. Esta Sala, ela existe exatamente para poder receber os testemunhos dos filhos e filhas do Pai das Misericórdias. E é daqui que, portanto, nós vamos juntos viver esse momento de oração, no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Hoje é dia 5 de outubro de 2021, é terça-feira. A igreja celebra a memória, que não é uma memória obrigatória, é uma memória facultativa, mas é uma memória muito bonita de um santo franciscano. São Benedito, conhecido como São Benedito, o Negro. São Benedito, ele foi franciscano. Ontem nós celebramos São Francisco de Assis, e hoje nós celebramos um dos filhos de Francisco de Assis. São Benedito, ele foi um homem, que procurou, antes de tudo, viver na simplicidade do seu dia a dia, a sua consagração a Deus. Ele não se tornou sacerdote, foi religioso, mas, no seu dia a dia, ele procurava servir os irmãos. Ele se santificou dessa forma, sobretudo, nos serviços mais simples, da vida do convento. Ele trabalhou na cozinha, cozinhando, organizando as coisas da própria casa, do próprio convento. E, claro, uma vez que ele trabalhava na cozinha, quantas e quantas vezes São Benedito prestava a ajuda aos pobres, aos necessitados, que batiam na porta do convento, para ter algum alimento. Por isso, que São Benedito interceda por nós. Para que também nós sejamos homens e mulheres, da caridade de Deus, em relação aos nossos irmãos mais e mais necessitados. E que nós possamos viver a nossa vida, o nosso dia a dia, de forma simples. Que nós nos santifiquemos, de forma simples, com a simplicidade do nosso dia a dia, sem muita coisa extraordinária. Vamos meditar o Evangelho que a liturgia da palavra, nos apresenta, para este dia 5 de outubro. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Lucas 10, de 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã, me deixe sozinha, com todo o serviço? manda que ela me venha ajudar? O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas, e andas agitada por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a vida cristã, a nossa caminhada de fé, deve ser trilhada, tendo em vista, essa junção, de vida espiritual, e prática do amor, testemunho da fé, na prática do amor, no dia a dia. Maria e Marta, duas irmãs, Marta, estava mais preocupada, com a lida da casa. Maria, ela, tendo em vista Jesus, colocou-se aos pés do Senhor, porque queria ouvi-lo, queria escutá-lo. E aí Marta reclama, com Jesus, reclama, a ajuda de Maria. mas Jesus, dá uma, uma, importante lição, para Marta, que é uma lição, importante para todos nós, é claro que, nós precisamos, lidar com os afazeres, próprios da vida, da nossa vida, de família, trabalho, compromissos comunitários, compromissos sociais, estudo, e assim por diante. porém, não podemos, descuidar, não podemos, ser indiferentes, em relação a vida espiritual, a vida de oração. Em meio a lida do dia a dia, é preciso que nós, discípulos e discípulas, de Jesus Cristo, saibamos, privilegiar, aqueles momentos, de oração. A começar, da participação, da Eucaristia, da Santa Missa. O domingo, o dia do Senhor, é a Páscoa da semana, como nos ensina a igreja, domingo, é o dia importante, fundamental, para nós, ouvirmos a palavra de Deus, e participarmos, com a comunidade cristã, do sacramento da Eucaristia. mas, é preciso que, no dia a dia, nós também, saibamos encontrar, aqueles momentos, em que podemos estar, a sós com Deus, ou que podemos, de repente, nos reunir, como família, para rezar, para meditar, a palavra de Deus, como Maria, que sentava, aos pés do Senhor, para ouvi-lo, para escutá-lo, privilegiando, a vida espiritual, e isso alimenta, e isso, dá um sentido, importantíssimo, para, a vida agitada, do nosso dia a dia, para que nós, orientemos, a lida do dia a dia, para Deus, para que, pela graça de Deus, possamos, vivenciar, o seu reino, no nosso dia a dia, nos afazeres próprios, do nosso dia a dia, que portanto, São Benedito, o negro, que, na simplicidade, da sua vida, vivia, o extraordinário, de Deus, que possamos, também nós, aprender, da graça de Deus, a viver, na simplicidade, do nosso dia a dia, o extraordinário, da graça de Deus, é com essa intenção, que nós rezamos juntos, a oração, ao Pai das Misericórdias, Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica, confiante, que vos apresentamos, neste momento, acolhe este povo, que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas, aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei, em vossos braços paternos, este filho pródigo, que volta para vós, dai-nos a graça, de sermos instrumentos, da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim, o vosso nome, seja amado, em nossa família, e em nossa nação, tudo isso, vos pedimos, por vosso filho, Jesus Cristo, que convosco, vive e reina, na unidade, do Espírito Santo, amém, Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi-nos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e pela intercessão, de São Benedito, sobre vós, e sobre as vossas famílias, desça e permaneça, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e o Espírito Santo, amém.